E aí, galera da terceira série, opa, não vai embora agora não, não fecha o vídeo não. Vamos para a aula, gente, vamos para o novo assunto aí. Na verdade, novo entre aspas, nós já tratamos desse assunto diversas vezes em sala de aula, tá? E é o assunto de termos ligados ao nome, que ficou faltando aí, que é aposto e complemento nominal. Bem tranquilo aí, né? Então vamos lá para a nossa aulinha. A gente sabe que o complemento nominal, como o próprio nome já diz, é aquilo que completa o sentido de um nome. E que nome que pode ser esse? Pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio ou pode ser um substantivo. Outra coisa muito importante para saber em relação ao complemento nominal é que ele sempre virá preposicionado. Sempre virá preposicionado. Tudo bem? Não existe complemento nominal se não ocorrer preposição. E aí eu tenho alguns exemplos aqui. Cecília tem orgulho da filha. Orgulho é um substantivo. E no caso, substantivo abstrato. Outro detalhe. Complementos nominais não se ligam a substantivos concretos. Tudo bem? Não se ligam a substantivos concretos. E aí no caso, da filha completa o sentido de orgulho, então é um complemento nominal. Tá certo? Ricardo estava consciente de tudo. Então consciente é a característica de Ricardo. Então é um adjetivo. Está completando o sentido desse adjetivo, então complemento nominal. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Então favoravelmente é um advérbio, então está ligado a... Esse termo está ligado a um advérbio, então é um complemento nominal. Tudo certo então, gente? Então complemento nominal, vocês já dominam aí, não tem erro, né? E o aposto? Aposto é bem tranquilo, né? Geralmente a gente sabe que o aposto é aquilo que vai explicar um termo anterior, vai fazer referência a um termo anterior, né? E aí diz o seguinte, o aposto é uma palavra ou expressão que explica o que se relaciona com o termo anterior com o objetivo de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. E aí aqui tem um exemplo. André, o homem casado com minha prima, é um bom advogado. Então percebam, é um trecho que vai remeter, vai fazer referência a André. Se eu retiro, não vai fazer diferença na oração. Então André é um bom advogado. Tudo bem? Então isso é uma das funções do aposto. Só que eu vou ter algumas situações que vão envolver o aposto, tá? Então o aposto explicativo, ele vai sempre vir acompanhado de vírgula. E vai fazer referência a um termo anterior, né? Então H, ou terrível, terrível é o aposto porque faz referência a H. A menina que encontramos, Helena, estava triste. Helena remete à menina, então é um termo explicativo, acompanhado, separado por vírgulas, então aposto explicativo. A morte, angústia de quem vive, é um termo que remete à morte, então aposto explicativo também. Muito tranquilo isso daí, tá? E o aposto enumerativo? Aposto enumerativo, como o próprio nome já diz, ele vai enumerar algumas situações e notem, acompanhado de dois pontos. Tudo bem? Acompanhado de dois pontos. A gente até lembra das relações subordinadas a positivas, que elas vão sempre estar acompanhadas de dois pontos, né? Então eu tenho aqui, o Sérgio possui quatro filhas, Carol, Stephanie, Janaína e Vitória. Tudo bem? Então está enumerando, fazendo referência a essas filhas. Tenho três amigos. Que três amigos são esses? José, Antônio e Marcos. Então está enumerando os amigos que ele tem. Quais três amigos são esses? Então é um aposto enumerativo. Não tem muito segredo aqui, tudo bem? O distributivo, como o próprio nome já diz, ele vai fazer uma distribuição dos termos que foram citados anteriormente, né? Fazendo ou relacionando a eles alguma situação. Então eu tenho aqui, por exemplo, Henrique Núbia mora no mesmo país. Esta na cidade do Porto, que é Núbia, e aquele na cidade de Lisboa, que é Henrique. Então vocês percebem que existe uma relação de distribuição de localidade onde essas pessoas vivem. Então é isso que é o aposto distributivo. Tudo certo, gente? E o aposto especificativo. Esse aposto aí, ele é bem tranquilo também. É um aposto que não vai vir acompanhado de vírgulas, tá? Eu tenho como exemplo aqui. A melhor praia de Salvador é a de São Tomé. Tudo certo? De São Tomé faz referência à praia de Salvador. Então é um termo específico à praia de Salvador. Por isso que é chamado de aposto especificativo. Aí o outro exemplo é, a cidade de São Paulo é muito famosa. Então de São Paulo vai fazer referência à cidade, tá? Então é um aposto especificativo, mas tem um detalhe. Alguns vão notar que a gente pode fazer uma certa confusão com o termo de São Paulo pelo fato ou de ser aposto ou de ser uma adjunta de nominal. Aí sujou, né? Por quê? Porque os dois termos podem estar ligados a um substantivo concreto. Que no caso aqui a cidade é um substantivo concreto. Como é que a gente resolve isso? Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu olhar aqui direitinho. Aqui. Peça atenção. Tem aquele primeiro exemplo lá, ó. Que diz, né? A cidade de São Paulo é muito famosa. Aí eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Que a cidade de São Paulo é famosa, tá? Se eu tiro, se eu retiro a cidade de e fica só São Paulo é famosa, mudou alguma coisa? Mudou o sentido? Não. O sentido é o mesmo. Ainda é de a cidade. E, na verdade, São Paulo é famosa. A mesma coisa que está escrita aqui, São Paulo é famosa, é o mesmo sentido de a cidade de São Paulo é famosa. Então, isto é uma postura especificativa. Agora, o frio de São Paulo me faz tremer. Se eu retiro o frio de, aí fica São Paulo me faz tremer. Percebe que houve uma mudança de sentido aqui? Quando isso acontecer, quer dizer que de São Paulo é um adjunto adnominal. Então, entender a diferença, gente, tá? Se eu retiro o trecho, a cidade de e não muda o sentido, vai ser a posto especificativo. Quando eu retiro o termo preposicionado, não o termo preposicionado, mas o termo que o termo preposicionado vai fazer referência e mudar o sentido, é porque o termo preposicionado será adjunto adnominal. Entenderam isso, gente? Muito tranquilo, né? Então, encerramos aí este conteúdo. É um conteúdo bem tranquilo. São só dois aspectos aí para a gente fechar. A questão de complemento nominal. E façam o exercício dessas páginas aqui, tá? Da 28 a 30. Isso daí já é no Octa 2, tá, gente? Quem não tiver, depois faça quando já conseguir aí o Octa 2. E nós vamos nos ver na próxima aula, tá? Então, um abração e até a próxima aula.